E voltamos com mais Final Fantasy Pixel Remaster Galera, esse é o Final Fantasy 3 A gente começou no episódio passado Teve um começo um pouco difícil Comparado com os outros dois Final Fantasy Salvamos a princesa aqui no começo A Sarah, recuperamos o anel Selamos o Jean E tiramos a maldição do castelo Vamos ver aqui Vocês são heróis Onde é que tá a princesa Sarah? Os aposentos dela ficam ao norte e na direita Vamos lá Acho que é essa torre aqui Sai desgraçado Vamos falar com ela antes de sair Ver se ela tem alguma coisa pra entregar pra gente Ô cacete, inimigo Uai, tem inimigo Ah, tem inimigo no caminho, né galera Bom, quem estiver chegando no vídeo Like, comentário E vambora, mano A gente vai falar com a princesa Pra ver se ela tem alguma coisa pra gente E vai voltar lá na cidade Na outra cidade Pra ver o que que tem Porra, eu tô na torre errada Eu tô na torre errada, velho Oi Eu tô na torre errada Porra Porra, princesa Qual torre que tu vai estar? Ela vai estar nessa torre aqui? Eu tô na torre errada, mano Vamos lá Vamos subir Cacildes Cacildes Aê A princesa Sara pergunta de você o tempo todo Ela não fala de outra coisa Que? A princesa gosta de mim Eu tenho que ficar aqui com meu pai Eu adoraria viajar com vocês Mas eu só atrapalharia Vossa Alteza Volte quando terminar sua jornada Ô filha da puta Vou dormir na tua cama Vamos tirar um cochilo na cama da princesa O grupo inteiro O grupo inteiro Tchau, princesa Vambora então, mano Vamos vazar Vamos lá pra cidade O nosso barco Tá do outro lado do rio A gente tem que pegar o nosso barco Do outro lado do rio Com a canoa que o rei deu pra gente E depois voltar pra cidade Onde tava todo mundo amaldiçoado E entrar na mina Por algum motivo Tem alguma coisa lá pra pegar Oi, lobisomada Morre Eu gostei do visual Desses lobisomens aqui Tá mais legal que o Final Fantasy 2 Pelo menos E eles não tão tão poderosos Olha só Morre Morre Pronto Eu grindei um pouquinho, galera Caso vocês queiram saber De um episódio pro outro Eu botei todo mundo nível 8 E os jobs deles estão Cadê? Profissão Profissão 7, 11, 10, 11 Eu fui upando os jobs deles Vamos lá Vamos lá pra cidade Aê, casos Tá todo mundo Olha, tá todo mundo em pé Ó Bom trabalho Bom trabalho Eu sabia que vocês conseguiriam Ah, ele é o Cid Ainda bem que vocês tinham meu navio voador Não Que bom que ele serviu pra uma boa causa Posso pedir outro favor Podem me levar de volta pra minha senhora em Canaan Por favor Ela está me esperando há um tempão Cid entrou no grupo Beleza, Cid Tem que te levar pra tua cidade Mas antes, Cid Meu nobre Eu tenho que fazer as missões aqui Graças a vocês eu voltei ao normal Me sinto melhor do que nunca Deixa eu falar com esse idiotinho aqui O único caminho pra atravessar a cordilheira de Pamênia É pelo Vale Neva Mas ele está bloqueado por um pedregulho Ah, a gente tem que destruir esse pedregulho, né? Como a gente vai fazer? Eu não sei Escudo de Mitril Luva de Mitril Vou comprar Compra Pera aí O nosso O range mode off Ele não consegue equipar esses itens aqui Porque Ele não é Guerreiro, né? Bom, luva de Mitril Vamos vender o que a gente tem por excesso aqui Faca Roupa Chapéu de couro Vende Espada longa Vende Não estou usando Armadura de couro Vende Arco Talvez eu fique Flecha sagrada Flecha de madeira Ideia de madeira Vamos lá O que eu posso comprar aqui? Bracelete de Mitril Compra dois Equipa nos dois Os dois Maguinhos aqui Vende logo o que tinha aqui Ah, comentem aí se vocês querem que eu corte Essa Esse processo aqui de equipar Comprar item, tá? Se vocês quiserem que eu corte do vídeo Eu corto Faca de Mitril Bastão de Mitril Espada de Mitril Ahn Faca Bastão Ahn Equipa aqui a faca nele Cajado Pronto Bastão de Mitril GG Tem magia nova pra comprar, mano Eu queria fogo, galera Fogo é bom contra morto vivo Ah, fogo Pronto GG Eu comprei pros dois aqui Pro nosso Red Mage Porque ele também Ele também pode usar magias básicas O Red Mage, né? Rapá Vambora Vamos entrar lá na mina Calços fez uma fortuna com as minas Artesões da cidade fazem armas e amaduras com Mitril O único caminho Ah, porra Já falou isso pra mim já, viado Vamos ver o que tem aqui Como posso ajudar? Poção Colírio Pronto Mantenho o estoque aqui de colírio Poção Tem uma passagem secreta da mina Que leva aos túneis Para encontrar onde até o final Dê três passos a partir da esquerda E olhem pra parede Ah, eu tô ligado que passagem é essa Vambora, galera Vamos lá Taca o melhor ferreiro Ele mora sozinho nessa casa O que que é esse? Ah, esse é o melhor ferreiro da mina? Andei pensando naquele pedregulho Que tá bloqueando o caminho pra Canan Acredito que se meu navio voador Tivesse uma proa de Mitril Poderíamos destruir o obstáculo Não precisa dizer mais nada Eu vou providenciar isso num segundo Ó Já fez? Prontinho Não precisa me agradecer Afinal de contas Vocês salvaram minha cidade Isso é pra mostrar nossa gratidão Agora cuidem-se Taca instalou uma proa de Mitril No navio voador Ok Então eu vou usar isso pra quebrar o pedregulho Mas é aquilo O que que tem dentro da mina, galera? Essa é a entrada da mina Será que ela é forte? Os inimigos? Vamos lá Eu quero ver o que que tem aqui dentro, cara Eu não quero Ir embora sem explorar Vamos lá Fogo Porrada Opa A múmia morre muito fácil Olha isso Cara, a gente tá forte pra porra Caraca, o grupo tá muito forte Maluco O rei de mod off Dá hit Kiko no Chaco Vamos lá Ó Passagem secreta O que que temos aqui? Vamos utilizar aqui Eu não vou limpar o debuff do meu personagem principal Não, vai ficar Vamos lá Fuego Porradita Fogito Porradita Vai lá, rei de mod off Fogo 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 Eita porra Ah, eu tô cego Eu erro fogo também Porra, vou ter que tirar Cadê colírio? Bro, sacanagem, né galera? Porra Porra Espada de mitril Espada de mitril Meu irmão What the fuck? Vamos trocar aqui a profissão dele Vamos colocar um guerreiro Dá pra ficar trocando de job, galera Isso é muito legal Armadura de mitril É um de mitril Pronto Agora eu sou guerreiro De novo Com a calcinha vermelha O guerreiro de calcinha vermelha Vambora Eita porra Eita Eu tô errando tudo Todos os ataques Eu não acerto um Aê, morreu Eu não acerto um ataque Mata O lado bom desse jogo É trocar de job toda hora Isso é legal pra caramba Vamos lá, discípulo O discípulo da calcinha vermelha Foi mal, discípulo Discípulo é um inscrito querido do canal Se você estiver assistindo, discípulo Eu gostaria que você me perdoasse Por eu fazer essas brincadeiras Com o fato do seu personagem usar calcinha Com a calcinha vermelha Foi mal Morram esqueletinhos Eita Morre, bicho Eu tô com colírio Eu tô com cegueira de novo Morreu, pronto Todo mundo pôr de nível Essas duas espadas de mitril Eu vou fazer uma diferença Vambora Então era só isso que tinha na cidade mesmo? Ok Como é que eu faço pra me curar das merda Que tá no meu olho? Será que o padre cura? Não, a igreja não tem no meu olho? Olha isso, mano A igreja do... Aqui não tem mais a... O negócio de igreja não tem mais o efeito de curar, não Vamos usar aqui a... A taverna pra gente dormir E recuperar a vida Vamos lá E essa mulher aqui? Dá pra dormir com ela? Será? Ah, minha beleza exuberante voltou graças a vocês, hein? Ah, vou dormir aqui A mulher tá logo ali A mulher tá feliz por eu ter feito a beleza dela voltar Sabe o que é engraçado? Eu não preciso mais gastar dinheiro pra dormir Igual eu gastava nos Final Fantasy antigos Isso é diferente, né? Opa, peraí Dá pra falar com a mulher? Não, não dá Vambora Eu pensei que eu tivesse que gastar dinheiro com estalagens Mas não precisa Tchau, cidade de não sei o que Que eu esqueci o nome de tão irrelevante que é pro mundo Aê, vamos bater a pedra Nossa Uai What the fuck Cadê o navio? Cadê o... Explodiu Bicho O navio explodiu O que que aconteceu? A minha nave desapareceu Velho, eu explodi a nave Essa é Canan? Essa é Canan Obrigado pela ajuda Se tiver algo que eu possa fazer Me avisem Aliás, se eu montar o turnaví voador Aposto que vocês vão fazer um bom uso dele Mas vamos precisar fazer alguma modificação no projeto E ninguém entende melhor Diz que o rei Argus Vocês deveriam falar com ele Por que que eu acho que esse bicho é um caipira, né? De qualquer maneira Obrigado de novo Venham me visitar quando puderem Cid saiu do grupo Tchau, Cid Ok Tchau, Cid Ouvi dizer que muitos anos atrás Um mago viajante escondeu algumas ervas na cidade Onde estão? Ninguém sabe Rapaz Onde é que esse mago escondeu essas ervas? Deve estar no meio da água ali em cima, né? Eu nunca estive lá Mas dizem que existe uma aldeia de gnomos na floresta Legal O que que tem aqui? Uma mulher deitada na cama, coitada Ah, Dash Estou tão... Estou só sem você Você foi para o pico do dragão ao sul Onde os dragões fazem ninho Sinto tanta sua falta Ah, o marido da mulher se fudeu Morreu Primeiro aquele salafalho do Dash Vira a cabeça da minha... Vira a cabeça da minha salina Depois ele simplesmente some da cidade Diz que tinha que encontrar uma coisa depressa Minha salina sempre foi uma menina tão doce Agora a coitadinha chora até dormir toda noite É, mano O marido largou a mulher O que que tem aqui? Não, não quero dormir não Olha, tem... Tem agulha para tirar o Petrify aqui Vamos comprar aqui Comprar uns três negócios aqui Pronto Eu acho que a gente está pronto para explorar qualquer coisa aqui E aí? Um viajante chamado Dash passou pela cidade recentemente Mas não ficou muito tempo Ele foi para o pico do dragão Se vocês usarem feitiço miniatura Podem ficar pequenos como gnomos Ó Eu vendi meu último para um jovem chamado... Ô porra, o Dash Esse Dash comprou tudo Escudo Dimitril Elmo Dimitril Bracelete, luva Eu tenho que comprar armas para o nosso monge Nada tem aqui Podia ter um símbolozinho de igreja na porta Para eu saber o lugar que eu estou entrando, né? Oi, eu sou uma dançarina Deu para perceber Quer me ver dançar? Sim Beleza, dançarina Muito bom Caralho O que é que tem aqui? Cura Trovão Veneno Cegueira Eu vou comprar trovão Veneno? Não sei Vamos comprar veneno, vai Pronto Aprendemos trovão e veneno Talvez seja útil Trovão contra bicho Faraco contra trovão E veneno contra inimigos Que tem muita vida Faca, espada, bastão, arco grande Tá todo mundo muito forte Não vou comprar nada aqui Vambora Deixa eu ver se eu posso trocar o job do Rage Mode Mago branco Não tem um job aqui Ah, o guerreiro usa arco O Rage Mode vai continuar sendo Sendo monge mesmo Vamos lá Aera é um feiticeiro de magia branca Que permite manipular o vento Para atacar inimigos Monstros voadores detestam Eu não tenho esse feitiço, querida Vamos lá Vamos para a água aqui Ver o que tem aqui na vila Eita porra Perdi vida na cachoeira Ah, elixir Ok, tinha um elixir escondido aqui Obrigado Como é que eu saio daqui agora? Como é que eu sugo a cachoeira? Ah, é só andar normal Que trollagem, né? Pensei que precisasse fazer alguma coisa mirabolante Bom, esse tal de Dash sumiu Eu chequei aquela última casa ali Deixa eu ver Eu vou ter que ir atrás desse Dash Lá na montanha E pegar o feitiço de miniatura com ele Provavelmente Essa é a casa dele, não é? Não, não é a casa dele, não Ah, é a casa do... É a casa do Cid Que bom que vocês passaram por aqui Minha esposa ficou doente enquanto estive fora Vamos, meu bem Você vai melhorar Ah, se eu tivesse um elixir Porra, eu tenho elixir Coff, coff Elixir Ó, o elixir Pelos céus, estou curada Obrigada Ah, muito obrigada Curamos a esposa do Cid Cara, se eu não tivesse explorado Eu não teria pego o elixir Feche de ferro Agulha de ouro Pena de fênix Cegueira Arco grande Pão Pão do gnomo Pão dos gnomo O que que é isso? Poção O que que isso faz? O que que o pão do gnomo faz? Aqui não tem nada Opa Opa Agulha de ouro Poção Super poção Pena de fênix Maluco Que item é esse que eu peguei? Recupera Pera aí Exibe Um mapa detalhado Caraca Caramba Então eu posso Detalhar o mapa usando isso E saber o que tem escondido Aqui eu acho que eu não vou usar não Aqui eu não vou usar Porque parece que tem todos os segredos aqui já Não vou usar não Let's go Obrigado Cid Obrigado velho Agora eu vou embora fazer minha missão Eu tenho que ir atrás desse tal de Dash No pico do dragão Na montanha de lo dragão Em la montana de lo dragãozito Em lo piquito Em lo altito de la montanhita Caralho Opo Caralho O caralho Velho Esse é o pico do dragão muito grande Cacete Mergulhando Ah esse é o bicho que tem no Final Fantasy 2 Lá no navio Caralho Eu fui petrificado Olha a sacanagem já Olha a sacanagem já Como é que é O bicho me petrificou Filho de uma puta Ainda bem que eu É um desgraçado velho Ainda bem que eu tenho agulha Maluco Que bicho é esse Ah trovão Eu não sei o que mata aqui Ai cacete Ah tá dando dano bom Matou o bicho Cacete Ih eu tô sem feitiço de magia Aqui Eu já tô sem magia de nível 2 Já foi Ahn Vamos pegar coisa aqui em cima Um éter Pô aero Perfeito Perfeito Aprende o aero Causa dano de vento Em inimigo voador Eu vou usar no dragão Se tiver dragão Pra lutar aqui Nossa ferrugem alada Que porra é essa velho Ferrugem alada Olha o nome do bicho Ae morreu Agulha de ouro Beleza Isso tudo é pra tirar Petrify galera O jogo tá dando Pra gente recurso Pra não morrer Olha o dragão Fudeu What the fuck What the fuck O dragão O bebê do dragão O ninho dele Tem alguma O que foi isso? Pra falhar Caralho Caramba Como foi que vocês vieram Parar aqui O Dash Esperem Não me digam Vocês foram Capturados pelo dragão Também Não foram? Ah mané Olha só quem fala A próxima retenção Do dragão Tuxê Acho que você tem razão Meu nome é Dash Eu sou discípulo Vou ser franco com vocês Eu tenho amnésia Não me lembro de nada Além do meu nome Eu sei que subi aqui Por algum motivo Só não me lembro qual é Ah o dragão voltou Se escondam Um dragão ataca Vindo do céu Não temos chance Contra ele Temos que fugir Corram Salvem-se Doido É o Bahamute Como é que pode O Bahamute aqui Caralho Vamos lá Ele é fraco Contra o que? Vamos usar nevática nele Vamos usar aero Morri Caralho Eu errei Errei também Fudeu Fugir? Mano Ele é muito forte Não tem como Vai morrer todo mundo Galera Ah lá Fuga bem sucedida Ufa Essa foi por pouco Temos que sair daqui Concordo Fiquem com isso É um feitiço Chamado miniatura Acho que eu não tenho Conhecimento mágico Para usá-lo Em troca Posso acompanhar vocês Na sua jornada? Claro Se é o que você quer Ótimo Então tá decidido Prazer em conhecer todos vocês Recebeu miniatura de Dash Dash entrou no grupo Caralho mano Era pra lutar com o dragão? Não, era pra fugir Vamos indo Podemos saltar daqui Jerônimo Completamente pirado Esse Dash Velho Por que que a gente foi parar? Doido Por que que a gente Veio parar aqui? Ah lá Bosque da cura Eu sou do povo Dos gnomos Da floresta De Tozus Ao sul Vim aqui buscar água Desta fonte mágica Fiquem à vontade Para nos visitar Mas primeiro Vão precisar Usar o feitiço Miniatura Em si mesmos Não queremos gigantes Esmagando nossas casas Ah lá Curou todo mundo Um remove efeito Um revive Aqui cura Aqui cura Mas como que eu uso Feitiço miniatura Ah é magia branca Como que eu visito eles Tem que usar em todo mundo Vamos lá Vamos lá Uai eu to pequenininho Eu to pequenininho Como é que eu uso Beleza Vamos recuperar aqui O ponto aqui Que a gente gastou Tá Tá todo mundo Pequenininho Cara Eu vou deixar Todo mundo Pequenininho Vamos lá Caralho Como é que eu Pato agora Velho Caramba Olha como eu fiquei Pequeno Mas agora Eu não posso Usar minha espada Acho que vou ter Que lutar com magia Ou sem nada Tudo bem Gnominho Eu tenho que ir Até o seu povo Onde é que tá O seu povo Pra cima Não tá Pra cima A gente já veio Não É pra baixo Eu vou ter que fugir Galera Vamos lá Achamos Ô louco Alá Não conheço Nenhum de vocês Esse túnel Que atravessa A cordilheira De Miranos Vocês podem usá-lo Pra chegar A bacia De Miralca A terra dos vikings O que? Viking Maluco Dá pra entrar Nas casinhas Cara Olha a casinha Do gnomo Como é que é Ah Preciso de um Antídoto Toma Isso resolveu O problema Algo que eu comi Não me caiu Nada bem E vocês Salvaram minha vida Em troca Eu vou lhes contar Sobre um atalho Para a bacia De Miralca É só descer Aquela escada ali Ela der direto Ao túnel secreto Atalho de Shelpo Cara não Pera aí Não dá pra ir embora Agora não Ele deu um atalho Por enquanto não Velho Vambora Por enquanto não Quero ver o que tem Na cidade Aí entramos Eita porra Basta uma mordida De pão E o mundo Todo se abre Para você Ah é O que que tem aqui Ah vou comprar Mais pão Dos gnomos Pronto Comprei mais dois Eu vou usar Isso dentro De dungeons Não vou usar Dentro de Aqui dentro De lugar nenhum Sai da frente Ahn Poção Antigo Não tem nada Aqui Ahn Magia Eu quero Quero magias Sai Deixa eu passar Filha da puta É aqui embaixo Que tem magia Nossa A casinha é tão pequena Que eu buguei Ahn Aero Fogo Levar as pessoas Trovão Veneno Cegueira Tem todas as magias Do início aqui Não vou comprar Nenhuma Vambora Vou comprar Nenhuma Tchau É isso Mano Vamos lá Pra casa Do velho Eu tenho Pão Do gnomo Sai Porra Vamos lá Caramba Que loucura A gente enfrentou O barramute Caiu no ninho dele Caiu no ninho do barramute Enfrentou ele Virou gnomo Olha isso Bracelete de mitril Bastão de mitril Eu já tenho esses itens Já tenho esses itens Aqui Não precisa Eu sou obrigado A lutar aqui Nossa senhora Tchau Bicho Não dá pra lutar Com esses inimigos Aqui agora Vamos a magia De cura Aqui Nossa Eu vou ter que lutar Mais Ah é Vambora Leprechaun Será que tem como lutar Com isso Cara Defende Vamos tacar trovão Nossa Não tem como lutar Mano Vamos ver Eles tacam trovão Eles tacam trovão Ele taca trovão Meu Meu amigo Meu amigo Não Filha da puta Não Eu vou morrer Ah Foge 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 Caramba Caramba Eu pensei que esse bicho Fosse me bater E se eu usar pão Do gnomo Ah Dá pra ver Todas as cidades Do jogo Olha isso Olha isso Cara Caramba Dá pra ver Todas as cidades Do jogo Não 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 Acredito nisso É pra isso que serve O pão do gnomo Então Vamos lá Vambora Pensei que fosse pra usar Dentro de dungeon Ele revela todo o mapa Do mundo Tudo pra gente Ok Aonde estamos Como é que tira isso Como é que tira esse debuff De gnomo Essa é a tal Da caverna viking Somos vikings Saqueadores dos mares Ou pelo menos Éramos Um dragão marinho Ardiloso Apareceu Depois que O terremoto Destruiu Todos os nossos navios Todos Exceto um A Enterprise Foi poupada Mas não podemos Navegar Enquanto aquele monstro Estiver por aí Beleza Mas como que eu saio Da forma de gnomo Só estou descansando Os olhos Eu acho que eu tenho Que usar a fonte Ah lá Passamos pelo buraco Sendo pequenininho Dinheiro Dinheiro Essa bebida É a única coisa Que me mantém calmo Um viking Não é viking A menos que esteja Navegando Nas ondas do oceano Aquela construção No cabo É o templo De nepto Meu pai deve saber Mais sobre isso Perguntem a ele O chefe Não faz ideia De como se livrar Daquele dragão marinho Como um viking Pode lutar Com o monstro Daqueles É doido 7 e 37 Bicho E aí Como posso ajudar Cara Eu quero tirar O buff De gnomo Aqui Como é que eu tiro O buff De gnomo Tá bom Vamos descansar Aqui Não saiu Não saiu Como é que eu tiro Magia Cara Status Gnomo Como é que eu tiro Essa merda Bom Há provavelmente Na história Alguém Ou alguma coisa Vai sei lá Tirar o buff De gnomo De mim Eu acho Não é possível Que a gente Tenha que ficar Assim Ah A gente tem Que ficar Assim Galera Porque tem Coisa Pra pegar Nos buracos Aqui Eu não estava Me escondendo Não Eu só estava Esperando o velho Só isso O que tem Aqui Doido O que Que eu estou Vindo Pra cá Sai Porra Deixa eu Passar Ó Covil Dos vikings Sem dúvida Alguma Eu sou o viking Mais velho Daqui Eu sei Mais do que Todos Aqui Sobre esse Dragão Népto Aquele Monstro Cruel Devia estar Dormido No tempo Por toda A eternidade Mas Desde o Grande Terremoto Algo Despertou O dragão De seu Sono Agora Destrói Qualquer Navio Que navegue Nessas Águas Ô louco Dinheiro Dinheiro Saiu? Não Não saiu Debuff A gente Ainda é gnomo Galera Pera aí Como é que a gente Vai tirar Essa merda Daqui Da gente Hein Ai 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 Mamãe 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 Vamos continuar Aqui que uma hora A gente tira Esse debuff Da gente Olha quanto Dinheiro Cara Quanto Baú Trovão Mais Fogo Mais Nevar Oh Louco Não é Possível Beleza Aprendi De tudo De tudo Não Não Mas não consigo vencer Aquele dragão marinho Se vocês se livrarem Daquele monstro Eu darei o que quiserem Até a enterprise Temos um acordo Olha Temos um acordo Se eu ficar grande Eu mato ele pra você Eita porra Dei um tiro Eu não vou subir A bordo Da enterprise Mesmo que esteja Em condições De navegar Aquele dragão marinho Vai vir atrás De nós Cara Como que eu volto Ao normal Ah Galera Tem como voltar Ao normal De outras maneiras Meu Deus do céu Foge Foge Tchau Eu não vou enfrentar Nenhum bicho Por enquanto Tá Eu tô muito frágil Aqui tem um templo Certo Todo mundo Mineta Vá Não Ah Mano Ah Eu tenho que tá Pequeno De verdade Meu Vamos lá Eu tenho que tá Pequeno De verdade Pra entrar Aqui no Templo Meu Deus do céu O nome do inimigo É pequenino Vamos lá Ian Comedor Fogo Eu tinha que tá Pequeno mesmo Pra derrotar O dragão marinho Ah lá Dá pra matar Ah Um de dano A gente dá tipo Um de dano Então Então eu realmente Tinha que tá Pequeno Eu tô Viajando Então Mano O jogo Eu fiquei assustado Por um segundo Eu falei Fudeu Pra onde que eu caio Ah Um baú Espada Da serpente Ó Poder Da eletricidade Gostei Cara Vale a pena Lutar Porra Um de dano A musiquinha Fica diferente Quando a gente É gnomo Ae Fogo Ah Tá bom Uma hora A gente vai conseguir Lutar com esse dragão Eu acho Cara Nós somos Os pequenos Guerreiros Galera Quem aí Assistiu Sessão da tarde Hein Os pequenos Guerreiros Oh Maluco Não Pera aí Eu não vou Lutar com essas Porra não O verme Me deu um dano Ali Que arrancou Metade Da minha vida Arrancou A chapa Da minha Do meu dente Aqui Vamos lá É um rato Um rato Gigante Não Sem joia Pra vocês Eu morro Do quem Tentar pegar Ela É muito Engraçado Não é Velho Final Fantasy É maravilhoso Trovãozão Defende Defende todo mundo Pra não morrer Pro rato Ele também Usa trovão Olha que Viado Bate Fuego Cura 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 lá Nossa senhora Ainda bem Que eu tô Curando Sabe o que eu devia ter feito? Botado todo mundo de Red Mage Aqui Aí todo mundo ia ter magia Pra usar E a gente ia passar daqui Fácil Mas aí seria muito Easy Mode Né galera Eu tenho itens Pra usar em você Nojento Não Morre Filha da puta Petetização Baratas E cupins O bicho Não morre Cara Ah lá Vou me curar Meter fogo Nele Meu Esse rato É muito Forte Nevasca Dá dano Será? Vou continuar Atacando fogo Eita Porra Morre Bicho Morre Rato 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 chato Cara Ele não morre Galera Esse é o rato Mais forte Do oeste É o rato Mais poderoso Do velho Oeste Vamos lá Nevasca Eu não tenho Mais magia Causa dano De vento Vamos dar um Aero nele 68 Vai morrer Pro aero Meu O rato É imortal É isso É isso aí Galera Vamos usar as poções Aqui Eu não tenho Nenhuma Nenhuma magia Pra usar Aqui Que possa Me ajudar Aqui Nisso aqui Não tem Nem mais magia Pra usar Porrada Aero Aero De novo Filho Da puta Deu trovão Em mim O rato Não morre Cara Temos um rato Imortal Aqui Olha só Morre Rato Mano Rato O rato Não quer morrer Eu não vou matar Esse rato Não Errou Errou Não Não tô Acreditando Nisso Cara Meu Como que eu Mato Esse bicho Ih Já morreu Primeiro A gente vai morrer Galera Rato Filho De uma Puta Cara É o seguinte Vamos voltar Aqui Vamos dar uma olhada Nesse templo Aqui Primeiro Que não é possível Velho Elmo De carapaça Armadura Armadura De carapaça Eu não tenho Como matar Esse bicho Talvez Se eu trocasse De profissão Eu vou fazer o seguinte É Eu vou dar um jeito De encher minha magia Porque Olha aqui A magia do Ian Tá tipo Zerada Aqui Trovão Eu vou dar um jeito De encher E daqui a pouco Eu volto Galera Fui Aê Vamos lá Galera De novo Eu coloquei Dessa vez O discípulo Como o Red Mage E a gente Já vai começar Aqui tacando Veneno nele Pra ver se funciona O resto Tá do jeito Que tá Tá mesmo Aqui eu não consigo Usar magia De nível alto Tá Aparentemente Vamos tacar Só trovão Nele mesmo Aero Que uma hora A gente mata Ele com fogo Já que eu peguei O Red Mage O Red Mage Pode castar fogo No inimigo Tá lá O veneno Funcionou Mas será que o veneno Vai dar dano Por turno Nele Vamos lá Eu vou dar Mais um Aero Eu acho que ele Vai morrer rápido Galera Não tinha muita Magia pra equipar Não Fogo É Ele vai morrer Rápido Vamos curar O cara Aqui Pra ele não Ficar com a vida Muito baixa Porra Errei Mano Que troll Errou Errou também Haha Vamos lá Ratão Bater Normal Nele Uma hora Esse ratão Vai cair Ei Quase matou O discípulo Matou O discípulo Puta Merda Cara Vamos ter Que ressaltar O discípulo Olha lá O corpinho dele Pequenininho Haha É engraçado Vamos defender Para não morrer Por favor Não mate O discípulo De novo Ratão Tá Eu aceito Tomar Trovão Mas porra Não mata O discípulo Não Vamos se curar Não Discípulo Bate Agora que eu me lembrei Se eu me curar Com o discípulo Oh Errou a nevasca Maravilha Pura Pura O Ian Porra Não vai morrer Não Cara Vamos lá Ele deve estar morrendo já Morreu Caramba Cara Final Fantasy 3 Tá me surpreendendo Pela dificuldade Cacete Não pensei que eu fosse Precisar trocar Para Red Mage De novo Olho de Neptul Beleza Eu vou colocar Esse olho de Neptul Aonde? Acho que eu vou usar Esse olho de Neptul No outro lado Eu provavelmente Não preciso enfrentar O dragão O dragão Tá sem olho Sei lá O templo Foi profanado É o dragão Tá puto Provavelmente Ah meu Deus De céu Beleza Vou fugir Vou fugir Vambora 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 Vale a pena Vale a pena Lutar Órbita Órbita vazia Eu sou Neptul Dragão Marinho Agradeço Por terem Devolvido Meu olho Ele não é Uma simples Joia E sim Um recipiente Da minha alma Sem ele Minha manifestação Física Não pode ser Controlada Como agradecimento Eu lhes concedo A presa Da água Usem o poder Dela Para destruir Obstáculos Que estejam Pedindo Sua passagem Ok E aí A água Perdeu o brilho Que havia Dentro dela Aquilo que causou O grande terremoto Também prendeu A luz dos elementos Das profundezas Da terra Eu lhes peço Por favor Restaurem A nossa luz O dragão Neptul Voltou a dormir Caramba Não Cacete Volta Beleza Vamos lá Voltar para os vikings Conseguimos Não precisamos Matar ninguém Vambora Basilisco Tá com uma cara De doido Né O basilisco Desse jogo Tem uma cara De maluco Ele Parece que é doido Sei lá Vamos falar Com o pirata Devo admitir Vocês tem coragem Oh Pum Comemoração E aí Doido Ó Pelas barras Da vovó Helga Que valentia Que força Vocês são heróis de verdade Um viking sempre cumpre sua promessa A enterprise é de vocês Beleza Ganhamos um navio Minha nossa Vocês são mesmo demais Minha nossa Vocês são mesmo demais Bom galera A gente é demais Eu vou encerrar por aqui No próximo vídeo A gente tem mais aventuras aqui Beleza Eu vou Eu devo ficar grande depois Né É Eu devo ficar É Agora Agora Posso ter Três magos Negros Mas não precisa Eu vou ficar grande No próximo vídeo Beleza Fui Tchau 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 Obrigado.